É que o lugar 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 Cheg-nang, cheg-nang, vai eveli o agon Cheg-nang, cheg-nang, vai nasipi o agon Rosso que pagunor, o tola a begon Rosso que pagunor, o tola a begon Uri uri pura, pochida de pasi Uri uri pura, pochida de pasi Cheg-nang, vai eveli o agon Cheg-nang, vai eveli o agon Cheg-nang, vai eveli o agon O tur관, vai eveli o agon Cheg-nang, vai eveli o agon A CIDADE NO BRASIL 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 SING NAN A CIDADE NO BRASIL 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 Thank you! x7